Oi gente, lembrando que eu faço live de segunda a sexta-feira na Twitch, então pesquisa lá react__do__lucas que você vai achar meu perfil, me segue lá e me acompanha de segunda a sexta-feira das 6 horas até as 9 e meia da noite, beleza? Valeu! Oi gente, e aí como vocês estão? Tranquilos, aqui quem fala é o Lucas e bora pra mais react no canal. Dessa vez a gente vai estar ouvindo o capítulo 1083, que eu acredito que seja o último que saiu, então finalmente cheguei aí nos semanais, acusar que amanhã é quinta-feira e acredito que vai estar saindo mais um episódio, que eu acho que estava saindo na quinta, ou saia na sexta, não sei, mas aí eu vou estar conferindo logo logo. E calma, calma pros comentaristas do último vídeo lá falando sobre o bug, eu entendo a narrativa que o Oda construiu em cima do personagem e tal, mudando praticamente tudo que envolve ele, passando de um cara que a gente achava que tinha inveja do Shanks com um cara que na verdade tinha se desapontado com o Shanks e por isso ele tinha meio que trilhado o caminho diferente dele ali e que agora ele se enxerga como capaz de poder chegar a One Piece. Isso eu acho legal, bem feito, bem construído. Eu só não acho da hora que tipo, sei lá, por exemplo, o Evandro naquele vídeo falando Ai, eu ficaria feliz com o Bug sendo o Rei dos Piratas, mano, sei lá, eu não curto esse tipo de coisa. Porque é tipo, a gente assistir Naruto e no final da obra a gente vê o Kiba se tornar Hokage. Quê? Tipo, não faz sentido, tá ligado? A gente tá acompanhando a trajetória daquele personagem, a gente quer ver ele, a gente não quer ver o outro. Então eu particularmente não iria gostar. Eu penso assim, assim, Naruto, Naruto, a gente chega lá no final, ah, o Kiba agora é o Hokage. Tipo, mano, mas enfim, não é isso que eu vim falar nesse vídeo. Então vamos conferir, então, o episódio de 83. Lembrando que a gente vai conferir Dando Bandeira, que ele usa algumas imagens do mangá, então eu já fico mais por dentro e depois a gente vê o vídeo do Evandro, beleza? Então se você já é inscrito, deixa o like e se você não é inscrito, seja muito bem-vindo. Ok? Então, go. Preparada, senhoritas e senhoras, então bora conferir Shanks vilão finalmente revelado? O irmão gêmeo de Shanks aparece? One Piece 1083? Os nove cavaleiros de Deus foram apresentados no capítulo 1083 de One Piece. E uma coisa que chamou a atenção é falar de algumas filuetas em específico, a que se encontra exatamente no meio do grupo, que lembra muito um personagem em específico, que já andou tendo umas conversas estranhas com os Gorosei na própria terra sagrada de Marijoa, exatamente enquanto estava pra acontecer o Reverie. Será que essa silhueta se trata dos Shanks? O que que tá acontecendo? E que história é essa da possibilidade de existir dois Shanks no universo de One Piece? Será que faz sentido? Será que não faz? É sobre isso que a gente vai falar hoje, então, pra você não perder... Os caras são muito beitados, eu acho, tá ligado? ...dessa tripulação, cumprindo a sua inscrição no canal e... ...provavelmente deve ser outro personagem, mano, tá ligado? Irmão do Shanks! Shanks vilão! Sobre o capítulo 1083 do mangá de One Piece, que saiu pouco antes do que o esperado. Vamos lá, galera. O grande foco desse capítulo foi a gente ver a conversa do Sabo com o Dragon e o Ivankov. Ah, legal! E entender o que diabos aconteceu durante o Reverie. Inclusive, eu não acho que esse vai ser o único capítulo que vai focar nisso. Pode ser que o próximo capítulo também venha a focar um pouco nisso também, né? Um pouco desse flashback. Beleza. Nesse capítulo a gente vê, por exemplo, finalmente o jornal que deixou os revolucionários e a própria Dadan completamente em choque. King Cobra Assassinated. Ele se localizava em pé, exatamente ao lado do corpo do Rei Cobra morto. O que faz sentido ter deixado todo mundo completamente em choque, já que a imagem realmente dá a entender que ele foi o executor do Rei Cobra. E falando nele, é muito legal que a gente viu ele no capítulo, né? Lá no finalzinho do capítulo, exatamente caminhando, entre aspas, né? Com a cadeira de rodas dele em direção à sua própria morte. Ele dispensa tanto o Pell quanto o Chaka pra que eles não ficassem entediados, né? E fossem cuidar da Vivi, que pudesse estar precisando, ficar lá. Caralho! Enfim, fazer uma companhia mais pra filha dele. E ele se candidatou a entrar sozinho naquela reunião. Ele tinha sido o único que tinha conseguido a permissão de entrar naquela sala em específico pra conseguir negociar ali em relação ao sistema do Shichibukai. Então foi muito triste, né? Já linkando com esse final do capítulo, a gente vê o Rei Cobra, de certa forma, até otimista. Aquele que poderia negociar de alguma forma com o governo mundial, mas a gente vendo o resultado que isso levou, essa inocência e esse otimismo mesmo do Rei Cobra acabou sendo justamente o que culminou na sua morte. E junto a isso, a gente vê também, né? Como, de forma geral, os revolucionários estão conseguindo avançar em todas as frentes que eles estão tentando ali enfrentar o governo mundial, seja dentro da própria Terra Sagrada de Marijão, seja fora da Terra Sagrada de Marijão. Então foi muito legal que tudo isso que foi discursado, né? ambienta e dá detalhes que realmente agregam a toda essa guerra que está acontecendo dos revolucionários finalmente enfrentando o governo mundial diretamente. E uma das coisas que a gente vê foi a batalha. Finalmente a gente vê um pouco da batalha dos revolucionários contra os almirados. Caralho, que da hora! A Sagrada de Marijão. É, galera, eu acho que vocês já estão com a pedra na mão, né? Eu acho que vocês já estão com a pedra na mão pra tacar em mim nos comentários. Mas vamos lá falar sobre isso. A gente vê tanto o Aramaki enfrentando o Morley quanto o Fujitora enfrentando o Caraço. E ambos estavam tendo extremas dificuldades pra conseguir lidar com aqueles comandantes do Exército Revolucionário por eles estarem localizados na Terra Sagrada de Marijão. Ah, tá. E mais do que... Eles ficam limitados, né? Eles ficam localizados, tem que enfrentar os seus oponentes, por exemplo, no Quartel General da Marinha, que também deve ser um lugar a ser protegido, mas ainda assim existe uma certa flexibilidade mínima pra você poder ali também quebrar alguma coisa pra conseguir parar algum invasor que seja, algum pirata que seja. Mas em Marijões é foda. A gente não vê que a gente não vê a Terra de Marineford, mas aqui, galera, além do próprio lugar ser uma terra sagrada, né? A terra dos deuses do mundo de One Piece, os próprios moradores, os próprios deuses, os próprios teirubitos, eles estavam presentes. Puta foda, hein? Eles terem que ser protegidos, não poderem sofrer dano nenhum. Eles ainda ficavam perturbando. Porra, mas você tá aqui enchendo o saco dos almirantes pra que qualquer coisa que eles pisassem meio torto ali já era um problema pra eles, né? Já poderiam ser executados, mandados pra execução depois que, por exemplo, terminasse esse conflito. Então, realmente dificultou muito a vida dos almirantes nesse caso, mas... Pô, galera, eu confesso que poderiam, né? Eles poderiam. Mas tudo bem, o contexto desse capítulo foi pra tentar raipar, realmente, os comandantes do Exército Revolucionário, afinal, o capítulo era justamente dedicado a eles. Então, a gente, por exemplo, teve a oportunidade de ver um pouco mais do Morley, né? Enfrentando ali o Aramaki, mas não dando em muita coisa. A gente teve também o Caraço enfrentando o Fujitora. E esse foi o que teve um destaque um pouco mais interessante, né? Por a gente poder descobrir o nome da sua fruta, já que era uma fruta tão enigmática que a gente não conseguia exatamente definir se era uma dúvida. o que exatamente era aquela fruta. E a gente tem a revelação de que se trata da fruta da fuligem. Então, provavelmente, é uma logia, né? Já que se trata de... Fuligem! Curioso, né? Bom, dessa forma, ele consegue criar, basicamente, qualquer coisa. E dessa forma, ele consegue, por exemplo, criar os corvos, né? Feitos de fuligem. Caralho! Se era sombra, o que se tratava aqui. Como eu falei pra vocês, eu realmente compreendo o lado dos almirantes de ter que tomar cuidado com qualquer mínimo detalhe que eles possam estar ali, podendo danificar, seja as pessoas, seja as casas, enfim, qualquer coisa do tipo. Mas, é, eu vou ficar no stand-by, né? Vamos ficar no stand-by pra ver se... Mais pra frente, numa próxima... Calma, calma. Aqui, a 70... Mais 72 horas só, gente. Os almirantes lutando com tudo, vocês podem esperar. Confia. Mas a grande revelação desse capítulo foi uma menção dos revolucionários aos tais Cavaleiros de Deus. Cavaleiros de Deus? O que é isso? Já haviam sido mencionados lá no capítulo 1054, quando o Akaino, ele conversava com o Kurouma. Naquele capítulo, eles mencionam pela primeira vez que os tais Cavaleiros de Deus interviram. por intervir nessa batalha entre o Exército Revolucionário e os Almirantes. Então, pode ser. Por isso que eu falei, né? Que pode ser que no capítulo que vem, a gente continue... Ah, já teve uma introdução. Cavaleiros de Deus. ...que aconteceu no Reverie. E a gente, talvez, possa vir a ter a revelação da real aparência desses tais Cavaleiros de Deus. Mas, a grande bomba que a gente teve... Parece o Shanks, mas não é o Shanks, velho. Não é, não é. Entre esses Cavaleiros de Deus, parece muito a silhueta do Shanks. Seja até pelo formato ali do... Não é, não é. Dá pra gente dizer, né? Já que os outros, eles são bem diferentes. Tem um ali com chifre, enfim. Parece ter um outro com chapéu. Também, por exemplo. Esse do meio, parece ter um cabelo muito parecido com o do Shanks. Usa uma espada. Muito parecida com o do próprio Shanks. É bait. É bait. É bait. Bem grande e também muito parecida de novo com a do Shanks. Eu te conheço. É bait. É bait. Será que realmente existe um segundo Shanks na história de One Piece? Vamos lá, então, galera. Essa ideia de que existiriam dois Shanks no universo de One Piece é uma das teorias mais famosas no Japão e já vem de alguns anos atrás. Dois Shanks? E eu vou dizer por que ela é tão famosa no Japão e mais outras evidências que levantaram, que sustentaram um pouco mais essa ideia. Primeiro, quando a gente fala do Shanks, a gente vê dois Shanks muito diferentes um do outro. O Shanks parece ser uma contradição ambulante. De um lado, ele parece ser aquela figura extremamente pacífica, extremamente positiva, sorridente e festeira. Mas, por outro lado, em um instante depois, ele pode mudar completamente e se transformar numa figura que vai te destruir sem dar uma hora. O Luffy é assim, pô. Ele é um só. Como, por exemplo, no caso do Eustace Kid. Então, essa dualidade do Shanks enquanto pirata, por exemplo, e enquanto alguém que vai conversar secretamente com os Gorosei, foi algo que começou a deixar a gente na dúvida se o Shanks, ele era, por exemplo, uma boa pessoa, essa figura que a gente sempre acreditou que ele seria, ou ele seria algo que seria, por exemplo, que ele é vilão. Eu já achei um dia, mas hoje eu acho que não. Esses do governo mundial, que trabalha junto do governo mundial secretamente. E algumas evidências começaram a sustentar essa possibilidade de que talvez não existisse um único Shanks, mas com personalidades diferentes, mas sim que fisicamente existiriam dois Shanks dentro da história. E uma grande evidência disso foi o Shanks ter aparecido, teoricamente, no capítulo 907 do mangá quando ele vai conversar, exatamente, com os Gorosei logo antes do Reverie começar. E vendo a perspectiva do Shanks nesse capítulo, dá pra gente ver que a gente não consegue ver a sua cicatriz. E quando a gente volta, quando o Shanks conversa com Barba Branca, vários e vários e vários capítulos atrás, o Shanks, ele tá exatamente nessa mesma perspectiva e a gente consegue ver a cicatriz, pelo menos uma das cicatrizes, no rosto do Shanks. Mas a principal evidência disso foi uma entrevista que o próprio Oda deu para um canal no YouTube chamado Fishers, que pertence a um grupo de fãs de One Piece lá no Japão, que tiveram oportunidade, olha só, eles foram agraciados, com a oportunidade de entrevistar diretamente o Oda na sua casa. E uma das perguntas que eles fizeram foi em relação ao Shanks, se existiriam no mundo de One Piece dois Shanks, considerando que de vez em quando o Shanks não aparece com a sua cicatriz e considerando a possível inconsistência de como o Shanks ele conseguiu se locomover tão rápido até a ilha de Marineford, considerando que ele tava lutando com o Kaido pouco tempo antes. E a resposta que o Oda dá para esse grupo de fãs foi simplesmente censurada da versão editada da entrevista. e é colocado ali como uma observação para que a gente tire as nossas próprias conclusões. Como assim, mano? E foi até colocado um complemento da resposta do Oda, dizendo que, ah, não, mas tudo bem, de vez em quando eu realmente esqueço de colocar cicatrizes nos personagens. E isso é realmente verdade. Muita gente pode não se lembrar, mas a gente já teve o Zoro, por exemplo, com a cicatriz do Luffy. Olha só que louco isso. É, então, acontece. É, então, realmente a gente pensar que pode ser que o Oda, ele simplesmente tenha esquecido essa lateralzinha da cicatriz do Shanks ali, do ladinho ali do rosto, até porque ele tava do outro lado, né? Então, faz sentido ele esquecer esse pequeno detalhe. Eu acho que de boa, mano. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o Oda, ele é muito ligado aos lados da própria obra. Isso eu acho que não. Dois Shanks não faz sentido. Por exemplo, um detalhe que esse não foi esquecido de forma nenhuma, que foi quando o Higuma, lá no primeiro capítulo do mangá, ele dá aquele corte ali com a sua espada que acaba cortando a mesa do bar da Makino, que centenas de capítulos depois, quando a gente vê uma história de capa da própria Makino aparecendo no seu bar, a gente vê o resultado daquele mesmo corte naquela mesma mesa de bar. Então, será que o Oda, ele realmente esqueceu desse detalhe ou será que tem algo a mais em relação a isso, né? Não tem, não. É bait, é bait, é bait. Isso só levanta ainda mais essa possibilidade de a gente questionar o que diabos tá acontecendo em One Piece, né? E eu vou dizer pra vocês que, de primeira, essas silhuetas, elas me remeteram vagamente àquelas primeiras silhuetas dos Chichibukais. Olha só o pior, né? Lá durante a saga do East Blue ainda, né? Da primeira vez que os Chichibukais, eles são mencionados... Ali, ó, a espada parecida com a do Shanks. Isso, tá vendo? ...que a gente viu depois que não tinham nada a ver com a... É, então, provavelmente não tinha nada a ver, mano. O Hulk, por exemplo, poderia se assemelhar vagamente a um deles. Então, será que o Oda, ele tá querendo ressuscitar um pouco dessa... Um pouco dessa aparência, desse grupo de personagens que não... É bait, é bait. Mas que agora ele tá introduzindo nesses cavaleiros de Deus. E mais do que isso, essas silhuetas, elas me remeteram muito, na verdade, principalmente... Da hora. Aquelas estátuas muito curiosas que aparecem naquela escadaria enorme que dá acesso às partes mais altas da Terra Sagrada de Maridioa. Essas estátuas, elas chamaram muita atenção durante exatamente o Arco do Reverie e a gente pode ver 10 dessas estátuas localizadas nas laterais daquela escadaria, né? Tudo bem, nesse capítulo a gente vê 9 silhuetas desses cavaleiros de Deus, mas pode ser que existam mais. Pode ser que existam 10 e o Oda, ele tenha deixado um ali meio oculto de propósito. Mas eu acho que foi no sentido, por exemplo, que aquelas estátuas, elas fossem usadas como uma espécie de guarda nacional da Terra Sagrada de Maridioa que serve como uma última linha de defesa, talvez, ali... As estátuas? Eu acho que faz muito mais sentido do que a gente pensar num Shanks ou alguém que seja, por exemplo, um clone. Eu não. Um Shanks. Eu acho que não. Outro detalhe que eu esqueci de mencionar são aquelas câmaras de resfriamento que, mais uma vez, também estão localizadas dentro da Terra Sagrada de Maridioa e que, no mangá, a gente consegue contar... Eu não lembro agora se são 6 câmaras ali de resfriamento, mas no anime, pelo menos, a gente consegue contar exatamente 9 câmaras, né? Eu não sei se é só uma coincidência mesmo, mas, de qualquer forma, eu acho que faz muito mais sentido a gente focar os nossos olhares pra aquelas estátuas que, talvez, elas pudessem se mover do que, por exemplo, a possibilidade da gente ter um irmão do Shanks, um clone do Shanks. Até porque, sendo sincero, galera, por mais que a gente goste de viajar aqui de vez em quando, eu, sinceramente, não compro de forma nenhuma, principalmente porque toda essa dualidade do próprio Shanks como personagem... Faz parte do personagem. É justamente o que faz dele tão rico. É o que faz do Shanks um personagem mais complexo, mais enigmático, com mais camadas do que só alguém que vai ser o símbolo perfeito do protagonista. Símbolo da paz. Ele é alguém que, também, de certa forma, está alinhado com o governo mundial na medida do que é interessante pra ele. Até porque a gente viu, né, no filme Red, como ele, pelo visto, pertence a uma família de nobres da própria Terra Sagrada de Maridioa. Então, ele já teria uma linhagem própria de Teirubitos e, por isso, ele tem toda a autoridade que tem dentro da Terra Sagrada de Maridioa. Se isso fosse quebrado com, não, o Shanks é o perfeito e, na verdade, existe um clone ou um irmão dele... Nossa, isso é horrível. ...por ti, galera. Sendo sincero... Eu ia odiar. ...que, realmente, no máximo, seja alguém que simplesmente pareça... Pareça, só. ...nessa silhueta que a gente vê no capítulo. Mas agora eu quero saber a teoria de vocês. Ah, já acabou? Bora ver o vídeo do Evandro. ...o último vídeo também sobre a fuga de Don Quixote do Flamingo da maior prisão do mundo em Pell Down. Será que ele vai realmente fugir? Será que ele vai se unir a... Ah, tá. Eu pensei que ele tinha fugido já, mano. ...parecer na tela agora. Beleza? Até a próxima. Tchau. Bom, e pra finalizar, bora conferir o vídeo do nosso querido Evandro. Os Cavaleiros Divinos Explicados. A família Figgerland. De Shanks revelada, One Piece 1083. A Reverie é um dos arcos mais curtos de One Piece, mas um dos mais reveladores. É nele que conhecemos... É mó rápido, né? ...o Samar. Sabemos sobre Shanks e o certo pirata e mesmo a declaração de guerra dos revolucionários. Não bastando, esse microcosmo do mundo de One Piece agora nos apresenta a maior força do governo mundial. Os Cavaleiros Divinos. Mas por que eles se parecem com os Shanks e os Piratas do Ruivo? Será que são eles? Ou temos aqui a própria família Figgerland aparecendo em nossa frente? O quão fortes eles são? Que era as respostas de todos esses mistérios? Então se liga, eu vou falar nisso agora. É tudo um bait. Pode me cobrar. É bait. Fala, galera. Eu vou entrar no Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Também é o melhor capítulo da história de One Piece da última semana. Esse capítulo foi muito bom. Eu fui pego de surpresa. Não imaginei que fôssemos continuar com o Sábado e já nos revelando coisas sobre a Reverie. E digo mais, esse é um dos capítulos mais complexos de One Piece. Tem muitas camadas, muitas nuances e muita coisa pra se comentar. Principalmente os Cavaleiros Sagrados, os Cavaleiros Divinos. Cavaleiros de Deus. Por que não conhecíamos eles antes? Pior, né? Porque somente agora são fortes? Será? É o Shanks e os Piratas? Bom, assiste até o final. Esse vídeo vai explodir na sua mente. Se você é novo no canal, inscreve se você gostar do vídeo. Se você já é da pior geração, já sabe. Dispara o like pra dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre One Piece. Eu acho que só mostrou agora, porque realmente só depois de Reverie que eles chegaram previamente em Mary Joyce. É um pedido feito por fã, então elas não acrescentem nada na história, nem vou comentar sobre ela. Já o capítulo inesperadamente continua com Sábado, Monkey de Dragon e Emporio e Vankov conversando. Sábado vai falar sobre tudo o que aconteceu no arco da Reverie. E ele começa dizendo que inicialmente cumpriu seus três objetivos. Destruir os símbolos dos nobres mundiais, resgatar seu amigo Kuma e libertar escravos. Ao fim, eles também conseguiram como bônus destruir as reservas de comida de Mary Joyce e com isso eles oficialmente declararam guerra ao governo mundial. Enquanto isso, Dragon e seus revolucionários do lado de fora também conseguiram provocar insurreições contra o governo mundial e tiveram sucesso em oito dessas ilhas que acabaram se rebelando, mesmo com Lulúzia sumindo do mapa. Essas ilhas não vão mais pagar o tributo celestial ou mesmo ceder... É, bagulho é louco, fi. Mas ainda, os revolucionários estão atacando as transportadoras de provisões do governo pelo mundo todo para impedir que qualquer... Os caras estão causando, mano. E a Mary Joyce e os nobres finalmente terão o gostinho do que é viver com fome. Vamos lá. É, isso é da hora. Realmente tem um plano muito bom aqui para desestabilizar o governo mundial. Sem recursos em Mary Joyce significa mais impostos, o que significa mais descontentamento com o próprio governo, o que significa mais revoluções. Sendo bem sincero, eu comecei a acompanhar mangás e animes no início dos anos 90 e eu não vi muitos shonens, onde se vê essa coisa de organizar um levantamento mostrado de uma forma tão bem construída como aqui em One Piece. Esta é a primeira vez, inclusive, que o Exército Revolucionário se parece realmente com o Exército. Usando táticas de cerco para tentar cortar as linhas de abastecimento... Isso é da hora. ...para Mary Joyce dessa maneira é muito interessante. Isso definitivamente vai causar mais inquietação com os dragões celestiais, o que vai acabar por levar a mais revoluções. O governo mundial está em uma posição muito, mas muito ruim. Após 800 anos de domínio global, seu império está começando a desmoronar. E os revolucionários, emboscando suas rotas de abastecimento, basicamente coloca a sua capital sob cerco. Sumo ao fato de que atualmente os futuros navais estão sendo visados, porque a Cross Guild Debug está colocando recompensas por suas cabeças e mesmo os vice-almirantes não estão mais seguidos. É, o bagulho está louco. O filme está prestes a levar o seu maior cientista, que também sabe algo relacionado diretamente ao século perdido. Parte da marinha também está começando a desobedecer ordens e agir por vontade própria com a Sword. E é por isso que Oda é um gênio como escritor. Ele está dividindo as coisas para unir em uma única peça. Ele criou o Dragon e o Exército Revolucionário, inclusive, para fazer a parte política de destruir o governo mundial e substituí-lo por algo melhor. O Luffy pode continuar se aventurando enquanto seu pai lida com toda essa parte política. O Luffy poderia ser um grande líder? Sim, mas ele realmente não quer governar nada e nem ninguém. É mais como um sonhador imaginando um novo mundo, destruindo os governos totalitários e embora quando ele termina. Ele sempre deixa o futuro e o destino desses países e ilhas que ele libertou para as pessoas que foram libertadas, que elas decidam por si mesmas o que fazer. Então eu gosto que o Komoda trabalha muito bem essas questões. Mas será que o Dragon vai assumir esse cargo? Monkey de Dragon diz que a verdadeira guerra contra o governo mundial já começou. Mas as verdadeiras batalhas só vão começar quando eles convocarem os Cavaleiros Divinos e Uau. Vemos as silhuetas desses Cavaleiros e eles surgem como nove sombras. Vamos lá, galera. O que exatamente são esses Cavaleiros Sagrados? Cavaleiros de Deus? Eles foram apresentados no capítulo 1054, onde o Akainu disse que eles são responsáveis por mediar conflitos internos entre os dragões celestiais. Ou seja, as leis humanas não se aplicam a esses nobres mundiais. Por isso, eles matam e atiram em quem quiser quando vão as ilhas abaixo de Mary Joyce. Mas quando existe problemas... Entre eles. ...e os próprios nobres, como uma espécie de desavença, e tivemos uma na Reverie... É verdade. ...Sant Charles queria pegar a cheira roxa, lembra? Mas acabou sendo espancado por Miosgarde. Por isso, os Cavaleiros Sagrados são chamados. Isso automaticamente já os coloca acima dos Almirantes, porque Almirantes são guarda-costas. Esses Cavaleiros de Deus podem, ao que parece, julgar as ações dos próprios nobres. Também faz todo sentido que não tenhamos visto eles em ação antes, porque se suas responsabilidades são apenas relacionadas aos nobres e a própria Mary Joyce, pois não havia muitos motivos para eles estarem envolvidos em quaisquer eventos do passado... Não mostrou nada, né? ...esse lugar, pelo menos até agora. Além do que, a maioria dos nobres mundiais governa sempre em virtude da sua própria linhagem, mas realmente não deveria ter sido possível para eles governar o mundo por todos esses séculos apenas com base nisso. Era preciso uma força maior por trás deles. Também faz sentido que existam nobres que são genuinamente poderosos. Isso que eu ia falar. É que todos esses Cavaleiros de Deus são nobres também. Eu também acho que é. Eu ia falar isso. Como porque vários dos próprios Gorosei mostram sinais de terem estado em combate. Cicatrizes. Eles são as pessoas mais bem protegidas do mundo. Mas, e se eles fizessem parte dos Cavaleiros Divinos... Pode ser também, hein? ...poderiam estar ativamente envolvidos em situações perigosas. E se você acabar invertendo esse pensamento, os futuros Anciões podem ser escolhidos diretamente entre os atuais Cavaleiros Divinos. Com isso, claro, também não posso deixar de citar uma teoria que eu trouxe para vocês logo quando esses Cavaleiros foram citados pelo Akainu lá no capítulo 1054, que este poderia ser o passado vergonhoso de Crocodile. Lembrem que ele é chamado de Sir Crocodile. E Sir é um termo utilizado para nomear Cavaleiros. E Vankov deve saber isso e por que ele foi expulso dessa organização. Agora, na parte mais comentada, sem dúvidas, um dos Cavaleiros Divinos, mais especificamente esse do meio, se parece com a silhueta de Shanks. Tem as mesmas roupas, ao que parece a mesma espada e também a mesma localização da lâmina, até a disposição dos outros Cavaleiros Divinos... É bait, é bait, é bait. ...os Piratas do Ruivo quando chegaram em Mário de Forte. Olha só, existem oito membros executivos dentro dos Piratas Ruivos e com Shanks Serianobe, excluindo o Macaco. Os Piratas do Ruivo poderiam ser os Cavaleiros Divinos? Talvez seja por isso que ele tem tanta influência diretamente com o governo mundial. Isto seria absolutamente selvagem. Eu não vou mentir que a primeira coisa que pensei quando vi estas silhuetas dos Cavaleiros Divinos foram sim dos Piratas do Ruivo. Além do que tem essa cena muito misteriosa com o Insama e você pode ver uma espada fincada à sua frente e essa espada lembra... Nossa, é verdade. A do Shanks. Então tudo soa muito misterioso. Nossa, é verdade. Meus amigos, isso aqui é One Piece, não dá para tirar a silhueta. É, eu não caí do capim. Essa aqui, por exemplo, o que vocês acham que era essa silhueta? Esse aqui é o Zoro. Então não dá para tirar muito de sombras. Mas confesso que fica aquela sensação, ainda mais quando você pega a teoria que eu já trouxe para vocês, de dois Shanks existindo no mundo de One Piece. Isso eu acho que não. Tem algo ligado ao Shanks aqui. Quem sabe a família Figarland. Pode ser. E aqui sim poderia ser um parente de sangue do Ruivo. Pode ser. E vai de encontro com essa teoria dos dois Shanks. Tipo um pai. Um com cicatriz, outro sem. Para quem não está familiarizado, a família Figarland surgiu no One Piece Film Red, onde o Gorosei discute sobre o Shanks fazer parte desta família Figarland. Por quê? Porque ela é filha de Shanks. Eles achavam que ela realmente era uma filha de sangue e com isso deduziram que ela também fazia parte da família Figarland. O que indica que Shanks faz parte dessa organização, desta família, ou o que quer que seja. Foi daí até que surgiu um pouco dessa coisa de meio que confirmando o Shanks tendo conexões com os nobres mundiais. Se algum desses cavaleiros divinos fazer parte da família Figarland, seria muito legal. Outra coisa. Isso é legal. Os cavaleiros divinos são um paralelo exato para o exército divino que o Enel controlava lá em Skypiea. Skypiea, galera, é um microcosmo para a saga final de One Piece. É sem dúvidas o arco mais importante de One Piece. O que eu acharia legal é que pelo menos alguns desses cavaleiros divinos fossem personagens que já vimos no passado. Talvez alguém que pensasse que seja realmente poderoso e seria bem interessante eles voltando a trama. Outra coisa. Eles certamente são muito poderosos. Tão fortes quanto os Yonkôs e os Almirantes. Os cavaleiros vão ser um problema. Sempre que obtemos esses painéis de silhuetas... Já sabe, né? Sempre acaba levando a algo maluco acontecendo na trama. E isto é aterrorizante o suficiente para deixar Dragon preocupado. Bom, por fim, Sabo, o Imperador das Chamas decide contar o que aconteceu na Reverie e o que levou ele a aparecer do lado do corpo do Rei Cobra. Coitado. O que é interessante pensar é que, galera, a Reverie, ela estava acontecendo a mais ou menos na época do fim do arco de Holy Cake e logo no comecinho deu o ano. Certo. Luffy invadiu o território, deu uma Yonkô para resgatar um amigo. Ele destruiu seu suprimento de comida. Com algo sagrado para Bimão, o seu quadro de Madre Carmel, as coisas deram errado e alguém acabou morrendo. Pedro. Mas eles escaparam. Posteriormente, o jornal chamou ele de o Quinto Imperador. Sabo invadiu o território dos Dragões Celestiais para resgatar um amigo. Ele destruiu seu suprimento de comida. Com algo sagrado para eles, as coisas deram errada e alguém acabou morrendo. Mas eles escapam. Posteriormente, o jornal O Chão do Imperador das Chamas. É um ótimo paralelo entre os dois irmãos acontecendo. Mas, por fim, temos um flashback para descobrir o que aconteceu. Porque com uma foto dessas, eu também acreditaria que o Sabo matou o Cobra. Vemos que Sabo, Karazu, Morler e Lindbergh estão lutando ativamente contra os almirantes Aramaki em Xô. Na luta, podemos presenciar Karazu atirando corvos em Fugitor, enquanto Morley consegue esfaquear Aramaki. Finalmente, descobrimos qual é a fruta de Karazu. Fruta da Fuligem. A fruta da Fuligem foi completamente surpreendido com ela sendo uma loguia poderosa. Esse poder dele inicialmente era teorizado para ser uma zoa mítica do corvo, ou mesmo uma paramestre especial da pena. Como a de Katakuri, mas o Aramaki é a melhor loguia que vimos no que diz a respeito à criatividade do seu usuário. O cara azul realmente adora corvos. A Fuligem é altamente inflamável, porque é uma das formas mais puras do carvão. E pensem como isso é uma combinação altamente poderosa com o Sabo. Voltando ao lado dele. Eu achei irada uma fruta da Fuligem. Especialmente sabendo que os corvos de Karazu e tudo o que ele faz com esse fruto é basicamente o domínio da Fuligem da sua fruta do diabo. Está realmente comprometido com sua estética de corvos. E olha, nunca vimos nenhum usuário de loguia controlar seu fruto nesse nível do Karazu. Também achei muito legal vermos os antigos membros da CP9 voltando na história novamente. Porque eu amo como ele apresenta novos personagens como esses cavalheiros divinos. Mas ao mesmo tempo ele é possível de sempre relembrar personagens antigos. Uma coisa é fato aqui galera. Tantos revolucionários quanto os almirantes estavam com toda certeza se segurando. Enquanto os revolucionários ganhavam tempo para conseguir libertar o máximo de escravos possíveis. Os almirantes também se seguravam porque senão eles poderiam matar acidentalmente alguns dos dragões celestiais com seus ataques e danos em área. Eu acho legal que Odele se preocupou em explicar de uma forma que faz sentido como dois almirantes não conseguiram parar os quatro comandantes do exército revolucionário. Porque isso é mais de óis. A primeira cena é que o Adoro como Aramaki estava realmente comprometido lutando e atento para não destruir o lugar ou ferir os nobres. E Fugitora como sua primeira reação a tudo isso é chamar uma chuva de meteoros. Eu adoro Fugitora. Desde a sua introdução eu creio que ele é o almirante com a maior disposição, a maior probabilidade de acabar mudando de lado. Com certeza. Que ele vai começar no exército revolucionário porque ele tem a... Ou na sua ordem. Pela forma como o governo mundial trata os civis inocentes. Ele até se cegou porque não queria ver mais nada disso no mundo. Defender os nobres mundiais parece algo que ele gosta menos do que o próprio Garb. Para fechar, vemos também o rei Nefertari Cobra indo ao encontro dos Gorosei. E antes de ir até eles, ele pede para que Pell e Shaka, os guardas do reino de Arabasta, que cuidem de sua filha, a princesa Nefertari Vivi. Eu me pergunto o que o Cobra disse para fazer o Gorosei matá-lo. Mesmo Clover de Ohara, os Gorosei pediram para ele não dizer nada. É verdade, né? Antes de ordenarem que atirassem nele. Arabasta tem uma conexão muito grande com a verdade. Porque é o único dos 20 reinos que destruiu o reino antigo. Que acabou escolhendo não ir morar na terra sagrada de Mary Joyce. Outra coisa que eu sinto é que eu acho que o Cobra já esperava que ele fosse morrer. Será? Está velho, está doente. Não tem mais nada a perder. E eu creio que ele foi atrás de respostas para fazer grandes mudanças. Foi um capítulo insano, galera. Eu não esperava ver o resto da conversa de Sábado tão imediatamente. Também não esperava que fosse tão longo e intrincado. Nem mesmo que cabesse em um único capítulo. O que é bom. O que é mais acontecendo na Reverie. Todo esse tempo sempre esperamos que o que aconteceu na Reverie fosse apenas uma grande revelação. Como o personagem X fez Y saindo em jornais. Ou as pessoas comentando. Mas parece que há muito mais por trás disso. Desde a morte de Cobra. A revelação da maior ameaça ao mundo agora. Surgem os Cavaleiros Sagrados. Os Cavaleiros de Deus. Tam, 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 tam. Que capítulo legal, hein, galera. O que você acha desses Cavaleiros Divinos? São tão fortes quanto os Almirantes? Pelo menos hierarquicamente sim. Eles estão muito, mas muito acima dos Almirantes. E eu acho que o outro. Será? De forma de silhueta agora. Comprova que eles devem ser as maiores forças dos mares. Poderia ser os Piratas do Ruivo? Torço um pouco o nariz quanto a essa posição. Tem umas dificuldades. Convemos. Tem umas dificuldades para os Piratas do Ruivo serem esses Cavaleiros Sagrados. Os caras estão no novo mundo agora. Se acontecer alguma coisa não dá tempo deles voltarem. Mas tem uns mistérios por trás do Shanks. Mas como ele parou o Kaido e se moveu tão rapidamente para a Marineford. Essa coisa de existir dois Shanks. Um com cicatriz e outro sem. Não dá para descartar. Eu acho que tem muito mais da família Figarland aqui conectando Shanks a esses Cavaleiros. Do que qualquer outra coisa. E você? Tem alguma teoria sobre isso? Sir Crocodile era um dos Cavaleiros Sagrados? Acho que não. Deixe suas teorias aqui no comentário. Se gostou desse vídeo deixe um likezão. Compartilhe com seus amigos. Até a próxima. Valeu para assistir. Tchau. Fui. Bom. O Oda está mexendo com tudo ao mesmo tempo. É o Luffy Egghead. Barba Negra. É o Garp. É o Shanks. Agora o Dragon e o Exército Revolucionário. E mostrando um pouquinho também do que aconteceu em Revely. A gente sabia que tinha acontecido um empate entre o Exército Revolucionário e o governo. Sabia também da morte do Cobra. Mas a gente não entendia as nuances do que tinha acontecido ali. Então acho que provavelmente vai ser revelado aí nos próximos capítulos. O mangá que vai estar saindo. Já foi revelado um pouco. Que teve ali uma breve luta entre os almirantes e o pessoal ali do Exército Revolucionário. Ambos segurando né. Porque um estava tentando libertar os escravos. O outro estava meio que tentando proteger os Dragões Celestiais. Então tipo meio que todo mundo se segurando ali. Brigando e meio que não brigando. Então não foi uma luta com desfecho. E obviamente a gente tem essa revelação dos Cavaleiros de Deus. Ou Cavaleiros Divinos. Eu acho difícil ser a tripulação dos Shanks. Eu acho que muito provavelmente serão personagens novos. Até porque Miley Joyce nunca foi tão mostrado assim na obra. E faz muito sentido por exemplo. A gente ter obviamente os Dragões Celestiais. A gente tem um Gorosei. Só que nunca, pelo menos até agora, não foi mostrado o Gorosei lutando previamente. A gente acredita que eles sabem lutar. Mas caso eles não saibam. Eles sejam só festas extremamente políticas. A gente teria esses Cavaleiros de Deus como tipo os Guarda-Costas ali de Maridióis. Além dos almirantes que ficam nos mares. A gente teria localmente ali esses Cavaleiros. Os Deuses que resolveriam ali os conflitos internos. E acredito sim que muito provavelmente eles são nobres. Até porque muito provavelmente um demônio... Um demônio... Um dragão... É, demônio. Mas um dragão celestial não aceitaria, por exemplo, se submeter ao critério de um Cavaleiro de Deus. Vamos dizer assim, se ele não fosse nobre. Então muito provavelmente todos são Terubitos. Só que eles são poderosos. Poderosos. E vai ser da hora ver isso. Porque até hoje na obra só foi mostrado os Terubitos como aqueles idiotas lá que fica com aquele aquário na cabeça. Provavelmente o Shanks é um Terubito. E aí provavelmente a gente teria talvez a família do Shanks aí. A família Figgerland aí como, sei lá, cabeça de chave desses Cavaleiros de Deus. Não sei. Confesso que eu não sei. E a gente não pode confiar tanto em silhueta. Até porque a silhueta do Kaido e a silhueta da Big Mama eram horríveis. Então pode ser que seja o Shanks. Eu acho difícil. Eu particularmente não gostaria. Porque eu acho que a gente tá numa trilha agora bem da hora. Tipo, o Shanks ser aquele cara que o Luffy quer alcançar. E ser o discípulo do Roger. Tipo, querendo ou não, meio que passou a vontade do Roger pro Shanks. E o Shanks passou pro Luffy. E aí a gente ter a construção do Shanks vilão. Ia ser estranha porque a gente tem o Roger como símbolo dos Reis dos Piratas. E aí ele passou a vontade dele pra um vilão. Que na verdade passou pro protagonista da história. Eu não sei se ia casar tão bem. Mas a gente tá falando do Oda e a gente sabe que ele escreve muito bem as suas histórias. Então acho que cabe a gente só esperar os próximos capítulos pra ver no que ele vai dar. Beleza? Então é isso. Lembrando que o segundo link... Vai ter dois links na descrição. Lembrando que o nosso canal é HQ. E o do Bandeira, se você puder deixar o like no vídeo de cada um deles. Deixa um like aqui no meu vídeo é o Melhor dos Mundos. Beleza? Então é isso. Muito obrigado. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Chega de defender, hoje eu vou te matar. Sem sobreviver, você vai pagar. Então agora sim tá a liberação. Mas forma a gente aniquilar, ultrapassa o milhão. Minha ofensidade é destruição. Então sim pra mim eu fui a liberta da começar. E aí Minha ofensidade é destruição.